Um cemitério clandestino foi encontrado pela polícia da cidade de Paranatinga, no interior do estado de Mato Grosso. De acordo com as informações passadas pela polícia civil e todas as autoridades presentes no local, a suspeita é de que o espaço era utilizado para esconder os corpos de vítimas de homicídios realizados por uma facção criminosa da cidade. Para encontrar os corpos, os policiais e peritos da perícia oficial e identificação técnica usaram uma máquina retroescavadeira e um detector de metais. Os investigadores chegaram até o local depois de uma denúncia anônima. A informação era de que quatro corpos estavam enterrados na região, mas a princípio apenas dois foram localizados. De acordo com a Politec, os corpos tinham sinais de tiro na cabeça e buracos nas roupas, o que pode indicar que as vítimas também foram atingidas por golpes de faca. A identificação dos corpos, no entanto, ainda não foi divulgada. Até o presente momento, não tem informações de pessoas que foram presas envolvidas neste crime. Mas a Polícia Civil afirma que um boletim de ocorrência está aberto e deve seguir as investigações deste caso.